Música Entre os dias 8 e 10 de novembro, o curso de Medicina da Unisc promoveu a sua sexta semana acadêmica. Com o tema Urgências e Emergências, a Semana Acadêmica da Medicina proporcionou aos alunos uma série de atividades como palestras, workshops e sorteio de livros. As atividades foram realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite. O tema Urgências e Emergências é um tema bastante discutido atualmente e é uma área de atuação na medicina em que o médico tem que estar preparado para atuar. Então a gente sabe que hoje a formação médica, seis anos de graduação, é ainda pouco para que o médico tenha total domínio de todo o conhecimento da área médica. Então a gente escolheu esse tema justamente para complementar e para estimular os acadêmicos a estudar Urgências e Emergências. A gente conseguiu esse ano reunir palestrantes de bom renome, tanto no Estado quanto no Brasil, acerca de Urgências e Emergências. O nosso entender é um assunto que é importantíssimo para todo e qualquer médico conhecer, porque todo atendimento a emergências não tem tempo para poder chamar algum outro médico. Então tem que estar tudo bem claro na nossa cabeça. Uma das palestrantes e alguns alunos ressaltam a importância de buscar novos conhecimentos em eventos como esse. E o principal que a gente procura passar para os alunos durante a semana acadêmica é a importância que tem da gente estar sempre procurando novos conhecimentos, da gente estar trabalhando em equipe, porque a semana acadêmica é um exemplo muito bom de como os alunos vão aprendendo a fazer gestão, porque eles precisam marcar entrevistas, eles têm que marcar horário para fazer as palestras, eles têm que fazer convite aos professores para vir dar as aulas. Então eles realmente praticam a questão da comunicação, do trabalho em equipe e da cooperação. Eventos como esse, além do diretório acadêmico desenvolver habilidades voltadas à gestão, como organizar eventos, para os acadêmicos é um momento muito bom para fazer uma atualização de temas que eles têm no dia a dia deles, da formação médica que eles estão tendo. Estou achando um momento muito importante de expandir o aprendizado, porque é em momentos como esse que o aluno pode aprender muito mais do que aprende em sala de aula e pode expandir seus conhecimentos do que foi aprendido além. Primeiro, eu estou achando um evento extremamente organizado, até que todos os palestrantes estão comentando. E ele é um evento onde a gente pode, além de conhecer novas autoridades e escutar as pessoas que têm mais experiência nesse ramo do tema de urgência e emergência ou os outros palestrantes, eles podem vir aqui e dar um pouco da experiência própria deles. Então está sendo um evento bem produtivo, além da integração com os outros estudantes. Isso propicia, só acrescenta a vida acadêmica da gente. Estou achando um evento super bem estruturado e de grande relevância para a faculdade. Com eventos assim a gente consegue ter outras visões, visões de outros profissionais, profissionais de outros serviços, que acaba fazendo com que nós conseguimos montar um raciocínio clínico muito melhor frente ao paciente ou qualquer situação que possa vir a acontecer. No episódio de hoje da série Pesquisa na Unisc, conheça um projeto que procura alternativas contra o diabetes. O diabetes mellitus é uma doença metabólica, caracterizada pelo aumento anormal de açúcar ou glicose no sangue. Muitas pessoas sofrem com essa doença e a Organização Mundial da Saúde estima que em 2030 o Brasil ocupe a sexta posição na lista dos países com mais casos, alcançando o número de 11,3 milhões de portadores. Mas não se apavore com esses dados, porque embora não haja uma cura definitiva para a doença, quem se cuida e se trata de forma correta leva uma vida normal e saudável. Pensando em proporcionar alternativas para driblar a doença, o projeto de pesquisa coordenado pelos professores Silvia Reck e Daniel Prah investigam as propriedades dos nutrientes no combate aos altos níveis de glicose. Tentar através dos nutrientes diminuir os níveis de glicemia desses pacientes diabéticos tipo 2, porque eles têm uma dificuldade para fazer com que essa glicose saia da corrente sanguínea e entre para dentro das células, porque eles têm uma resistência à insulina. Então, o nosso principal objetivo era fazer isso. E, ao fazer isso, nós queríamos relacionar, então, com a ingestão de nutrientes, para ver se algum deles teria um efeito melhor. As nossas bolsistas, elas auxiliam com a investigação da alimentação. Nós investigamos todos os alimentos, bebidas ingeridas pelos diabéticos, aqui do CIS e de outras unidades. E aí, através da avaliação de vitamina C ingerida por eles e de compostos fenólicos, nós buscamos associação com a possível redução do nível de glicemia desses indivíduos. Então, a tentativa é intervir através dos alimentos, sem medicamentos, favorecendo, então, que essas pessoas tenham uma condição de viver na condição de diabético com níveis menores de glicose. Porque esse estado de hiperglicemia, ele leva à formação de radicais livres. E essa formação de radicais livres causa danos no DNA, que é uma outra etapa do nosso trabalho. Aqui nesse laboratório, nós fazemos a avaliação, de fato, dos danos no DNA. Aqui nós, então, fazemos as lâminas, depois de coletado o sangue dos indivíduos, tanto de pessoas quanto dos ratos, que depois a gente vai ver uma outra etapa do trabalho. Então, como que nós avaliamos esse dano? Aqui a gente observa em microscópio essas imagens que estão aqui nessa figura. O ensaio se chama cometa, exatamente, porque dependendo do tamanho da cauda de cometa, é o tamanho do dano, é a quantidade de DNA que saiu para fora, quer dizer que está quebrado, está danificado. Neste outro laboratório, os integrantes do projeto realizam experimentos em ratos. Este espaço é o bioteiro da universidade, é o espaço onde os animais de pesquisa ficam armazenados. Então, os animais que a gente trabalha aqui são ratos e camundongos, são pequenos roedores. Não especificamente no projeto, a gente trabalha com ratos. A nossa ideia com esses animais é simular o diabetes nos animais. Então, a gente tentou, ao longo do último ano, induzir o diabetes administrando açúcar nesses animais. Curiosamente, a quantidade de açúcar que a gente usou é a quantidade que tem nos refrigerantes. A gente sabe que o consumo excessivo de refrigerantes é um fator de risco para doenças crônicas, incluindo diabetes. A gente observou que os roedores, nesse aspecto, são um pouco diferentes dos seres humanos. Então, a gente, no primeiro momento, usou uma dose equivalente ao que existe nos refrigerantes e, no segundo momento, aumentou essa dose para três vezes. E aí, sim, a gente observou alterações na glicemia, na quantidade de açúcar do sangue desses animais. Uma vez que a gente observou esse aumento, a gente tentou, em paralelo, usar substâncias que são presentes na dieta e que a gente vinha observando que a dieta dos humanos estava associada à presença desses nutrientes, à redução no risco do diabetes. A gente tratou esses animais com açúcar, mais essas substâncias, tentando ver se esse co-tratamento iria reduzir os efeitos observados nos animais. A gente observou uma redução bastante significativa na quantidade de açúcar no sangue desses animais e também algumas alterações no nível de dano no DNA. O nível de dano no DNA, que a gente sabe que é aumentado no diabetes, reduziu no tratamento com essas substâncias em paralelo ao açúcar. Quer dizer, mostrando no modelo experimental, nesses animais, que essas substâncias eram capazes de reverter em parte ou prevenir a instalação do diabetes. Muito embora, a gente tenha que observar o seguinte, esses animais têm algumas diferenças dos humanos, então a gente não pode generalizar todas as evidências dos animais para entender os humanos. Patrícia Mols, bolsista do projeto, explica como a pesquisa proporciona ver na prática o que é aprendido em sala de aula. A gente está aprendendo praticamente na prática tudo o que a gente está sendo ensinado em sala de aula. E está sendo assim bem... A gente está aprendendo bastante, assim, sabe? A gente está vendo os efeitos realmente que está acontecendo. E no próximo bloco, você assiste a uma reportagem sobre o evento que mobilizou a Universidade no dia 10 de novembro, o Vivo Unisc. Nós já voltamos!